Salve minha rapaziada, acaba de terminar Vasco 1, Cruzeiro 0, jogão clássico, Maracanã lotado, já quero aqui. Obviamente dar os parabéns aí para a torcida do Vasco que cantou os 90 minutos, empurrou o time, deu todo aquele apoio que a gente já imaginava que ia dar e cara, um jogo que era de esperar, um jogo truncado, um jogo difícil, acabei acertando mais uma vez o placar da partida, nos últimos vídeos eu vinha falando que o jogo ia ser 1x0 e acabou sendo 1x0, só errei o gol de quem foi feito, acabou sendo o gol do Getúlio, surpreendendo a todo mundo. Gostei muito da atuação do Vasco no primeiro tempo, Vasco criando oportunidades, criando chances de gol, poderia ter saído com 2x3, 3x0, não fosse ali as defesas do goleiro, também os desperdícios do PEC e de alguns outros jogadores, segundo tempo o Cruzeiro veio para cima, acabou que o jogo ficou muito truncado ali no meio de campo, muito pegado ali nessa parte do jogo ali, e o Vasco conseguiu segurar o resultado, um resultado importantíssimo, não só pelo pulo, pelo salto que o Vasco dá na tabela, chegando a 24 pontos, mas muito mais pela moral, pela confiança que isso vai trazer para os nossos jogadores. A gente estava duvidando muito desse elenco no começo da temporada, e os jogadores ali com muita entrega, muita disposição, o time de operários realmente consegue se manter no G4, consegue subir, encostar na liderança. Agora estamos ali apenas 4 pontos do próprio líder Cruzeiro, e obviamente a gente vai com tudo para as próximas rodadas, o Vasco tem jogos importantes ali nos próximos 3, nas próximas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, quem sabe já podendo até buscar a liderança da competição. Estou muito contente, estou muito feliz, quero que você, Vascaí, deixe nos comentários o que você achou da partida, o que você acha que tem que mudar, lembrando que amanhã provavelmente teremos ali o novo treinador do Vasco sendo apresentado, a gente vai trazer um vídeo para vocês falando um pouco mais sobre isso, detalhando ali um pouco mais sobre a carreira do treinador, que deve estar assumindo o comando técnico do Vasco, mas enfim, agora é hora de comemorar, é hora de ficar feliz, participar com os amigos, familiares vascaínos, e comemorar esse domingão com essa grande vitória do nosso Vasco. Então deixa o like no vídeo, deixa nos comentários a sua opinião, compartilha, quem não está seguindo a gente lá no TikTok, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e no primeiro link aqui desse vídeo de hoje, o link do nosso TikTok, corre lá, segue a gente também, a gente vai fazer sorteio, promoção, muita coisa bacana por lá também, então aproveita, já siga a gente lá no TikTok, como eu falei, o primeiro link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Um grande abraço de vascaíno para vascaíno, com mais 3 pontos na conta e mais uma vitória no Brasileirão. Valeu, abraço! E para fechar o vídeo aqui, eu vou trazer algo muito bacana aí, deu a louca em um dos nossos parceiros aqui do canal, o site de apostas esportivas, o 1xbet, eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos para você, que está inscrito aqui no canal Cortes e Notícias do Vasco, que são o seguinte, o primeiro, todo o valor que você depositar lá, usando o link que está aqui no primeiro comentário fixado, e o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana. Ou seja, se você botar 10 reais, você vai ganhar 20, se você botar 100 reais, você automaticamente ganha 200. E o outro benefício, no final do mês, eles vão estar sorteando dois PIX para todo mundo, que como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco. Então, você vai participar do sorteio de um PIX de mil reais e outro de 500 reais. Então, já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que está no primeiro comentário fixado e faz um depósito mínimo lá de 5, 10, 20 reais para fazer sua aposta no nosso Vascão. Demorou? Estamos juntos de vascaíno. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e compartilha com os amigos, com a galera vascaína espalhada pelo Brasil inteiro. Grande abraço, vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!